Cubano, você vai acompanhando com imagens exclusivas do Sport TV, Zanetti sendo cumprimentado. Mais atrás, Wittenberg foi medalha de prata. Os atletas já vão se posicionando exatamente para se colocarem no pódio na posição correta. O cubano que terminou com a medalha de bronze, o Zanetti medalha de ouro e o americano medalha de prata. O torcedor curtindo bastante. Arthur Zanetti, realizando o sonho da conquista do ouro sul-americano. Muitas bandeiras brasileiras na expectativa da execução do hino nacional. Vamos então agora a entrega das medalhas. Para medalha de bronze, nas argolas. Representando Cuba. Manrique, lá para o doer. Manrique, lá para acenso da Spiritual Bizetáculo. Manrique, lá para oстро. Ninguém de espera. Manrique, lá para o doer. Muitas delegadas instigas. Muitas ped Alexa. Manrique, lá para mim. B! Estou de... Manrique, lá para o doer. Internet... Nein! Mas... É um steady. O cubano que foi ontem, teve uma apresentação muito bacana aqui também nesse mesmo ginásio, recebendo a medalha de prata no individual geral. Agora a medalha de prata para o americano Donald Wittenberg. 20 anos de idade, Wittenberg vai completar 21 anos agora no mês de agosto. Recebe o atraso do cubano, Donald Wittenberg vai se colocando na segunda posição mais alta do pódio. O torcedor americano também presente. O mais fortinho, o Patti, que é entregue para todos os atletas medalhistas aqui nos Jogos Pan-Americanos. E agora o momento mais esperado para os brasileiros. A conquista do sonho, a realização do sonho do ouro para-americano. Medalha de ouro, campeão para-americano. O nosso já campeão olímpico, já campeão mundial, mas realizando o sonho que ele buscava, representando o Brasil. Arthur Zanetti vai subir no lugar mais alto do pódio, no Coliseu de Toronto. Para receber a tão sonhada medalha de ouro. Recebendo o cumprimento do cubano Latuê. O abraço vai receber agora também do Donald Wittenberg. Dois adversários dificílimos que tiveram atuações fantásticas hoje. Aê, é campeão para-americano. O sonho está realizado. E ele talvez também esteja nas nuvens, assim como foi o guatemalteco Jorge Venga Lopes. Medalha no peito, Arthur Zanetti. A tão sonhada medalha de ouro. Parabéns ao nosso campeão olímpico, ao nosso campeão mundial e agora também campeão pan-americano. E vamos à execução do hino nacional brasileiro, aqui em Toronto, no Coliseu de Toronto. Para Arthur Zanetti, por sua conquista, pelo título pan-americano. E vamos ao nosso campeão. A execução do hino nacional brasileiro. Arthur Zanetti comemorando inúmeras bandeiras brasileiras aqui no Coliseu de Toronto. Nossa, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Zanetti. A Marina Zila vai conversar com ele. Vai falar sobre essa realização do sonho. Mas é um sonho que vai continuar também para outros atletas brasileiros. A imagem que vai ficar para sempre guardada no alto do pódio pan-americano. O Zanetti já tinha conquistado a medalha de ouro pan-americana, mas por equipe em Guadalajara. A medalha tinha sido prata por aparelhos, exatamente nas argolas em Guadalajara. Não havia conquistado a medalha de ouro. E realiza agora o seu sonho. Aqui em Toronto, no Canadá, medalha de ouro, portanto, para o brasileiro Arthur Zanetti. É um momento muito bacana. A primeira medalha de ouro, Andréia João, da equipe brasileira, dos atletas brasileiros na ginástica artística, aqui em Toronto. Sempre emocionante, né? Pode a gente ouvir o hino, ver a nossa bandeira subir. Ver como pessoas que moram no Canadá torcem e têm o Brasil no coração. E o Zanetti foi dar essa alegria aí para todo mundo hoje, né? Trazendo essa medalha, conquistando esse ouro para o Brasil, ajudando o Brasil a melhorar no quadro de medalhas. Olha, assim, não tem como descrever o sentimento de você ver isso tudo acontecer também aqui ao vivo. É demais a gente sentir o calor da torcida. É muito bacana. A gente continua vendo imagens do brasileiro Arthur Zanetti assinando para a torcida, para todos aqueles que estão aqui presentes, curtindo, apoiaram bastante o Zanetti. Ele continua sendo muito requisitado para a fotografia, seja na própria área de apresentação dos atletas, seja próximo dos torcedores. São inúmeras mãos estendidas para que eles toquem o campeão Pan-Americano. A honra e a glória de enquanto.